Por aquilo que ele vai potenciar ao nível do crescimento do nosso comércio mútuo, ao nível dos investimentos recíprocos, ao nível dos entendimentos que na sociedade civil e no mundo empresarial seguramente se vão multiplicar. Mas ele tem um segundo significado estratégico da maior importância. Ele demonstra que a União Europeia não quer ser e não é uma fortaleza Europa. Que a União Europeia está aberta ao mundo, com a maior emoção, Sr. Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, é com a maior emoção que posso eu próprio participar nesta cerimónia. Sabe, V. Exª, o que sinto a este respeito e quão importante para mim é poder testemunhar este passo tão relevante. Os mexicanos apreciamos muito que este seja o acordo mais amplo que tenha firmado a União Europeia com uma nación fora da sua região geográfica. De facto, é o primeiro acordo de livre comercio. Este acordo é um poderoso instrumento mais para o desenvolvimento de México, pois significará novas oportunidades, mais emprego e melhores ingresos para a nossa população. Hoje, nosso país é o único em contar com acuerdos de livre comercio. O que é um poderoso instrumento mais para o desenvolvimento de México, Obrigado.